Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje o nosso vídeo sobre a nossa coxa de casal eu terminei, olha só que espetáculo que ficou, vocês estavam aí ansiosos né, pra ver o resultado final dessa coxa e eu vou falar todos os detalhes agora, mas antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje a nossa coxa em crochê de casal, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Núbia Cruz Crochê compartilha o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, então é isso, bora pro nosso vídeo de hoje essa linda coxa de casal, bora! Então pessoal, começando a falar aí a respeito da nossa coxa de casal, eu fiz com o barbante número 6 barbante número 6 nas cores vermelho, verde e branco, barbante número 6 nessas cores vermelho, verde e branco, tá? É o seguinte gente, essa coxa ela ficou medindo 2 metros e meio de comprimento, comprimento dela 2 metros e meio, e de largura ela ficou medindo 2 metros e 10 de largura, é a largura dela, tá gente? Aqui ó, largura. O que acontece? Essa coxa gente, eu fiz pra minha cama, que é uma cama de casal padrão mas quem for fazer pra aquelas camas maiores, é só aumentar o número de quadradinhos, fazer mais quadradinhos já falo já quantos quadradinhos que eu fiz aqui é, turma, eu fui fazendo aos poucos, mas eu não contei exatamente quantos rolos de barbante eu gastei, tá? mais uma média aí, de uns 8 rolos de barbante ao todo só que como eu fiz branco, verde e vermelho, então eu usei mais do vermelho, menos do verde, menos ainda do branco então a gente, quando for comprar, tem que comprar assim, já comprem logo 3 do vermelho, guarda a etiqueta, tá? porque aí depois vocês podem tá comprando da mesma marca, do mesmo tom, pra não dar diferença porque aconteceu comigo, a outra coxa que eu fiz, eu comprei 2 em 2 rolos eu sei que no final eu gastei uma base aí de uns 10 rolos, porque a coxa era maior que essa 10 rolos, e o que acontece? mesmo ser na cor crua, conforme eu fui comprando em lotes variados, de 2 em 2 rolos deu diferença no final, ficou uma parte mais clara e outra um pouco mais escura do barbante na cor crua na cor natural e o que que acontece? deixa eu focar mais assim na diagonal aqui pra vocês, viram aí? que tem um crochêzinho aí, um tapete em crochê, né? aqui então, aí o que acontece, turma? então, fica a dica aí pra vocês essa eu não tive problema, porque eu guardei os rótulos e eu ia lá e comprava no mesmo lote, tá? então ficou toda igualzinha, não deu diferença, ó, do vermelho nem do verde, que é um verde bandeira, e esse vermelho aqui, paixão, vermelho sangue, bem lindo, ó o desenho dela, que bonito, gente é, então, não deu diferença, ó, vocês podem ver que é o mesmo tom de vermelho, o mesmo tom de verde essa deu certo, porque eu guardei os rótulos e fui comprando, aos poucos, mas eu fui comprando no mesmo lugar e era sobre o mesmo lote, que é pra não dar diferença na coxa fica a dica aí pra quem vai fazer então, eu gastei aproximadamente 8 rolos de barbante o que vai mais, geralmente, é o na cor vermelha então, vocês podem estar comprando 3 na cor vermelha 2 na branca e 2 na verde 2 na verde e 2 na branca dá 4 mais 3 vermelho dá 7 compra mais 1 do vermelho, né? 3 não, compra 4, então 4 vermelho, 2 verde e 2 branco pronto, dá um total de 8 rolos aproximadamente, tá, gente? por quê? porque a minha, o meu ponto é um pouquinho mais largo quem tem um ponto mais apertado aí já gasta mais barbante então, a gente não pode falar exatamente porque é aproximadamente porque cada um tem um ponto diferente então, meu ponto é um pouquinho mais largo aí, os quadradinhos ficaram grandes e 8 rolos, aproximadamente aí, deu pra eu fazer a minha coxa como eu falei, a outra coxa que tá, que é na cor crua eu vou ver se eu consigo colar o link que é pra vocês acessarem a outra são duas coxas era o sonho de consumo, turma fazer uma coxa de casal depois que eu fiz a primeira eu fiz a segunda então, eu tenho duas coxas de casal uma na cor crua, só cor crua e essa daqui que eu fiz nessas cores ficou legal, né? eu vou colocar outra na cor crua aí, na descrição do vídeo pra vocês acessarem quem não acessou, acessar né? e ver como ficou bonita também a outra a outra eu fiz um pouco maior, tá? e aí, quem quiser fazer o passo a passo é... gente, era o meu sonho de consumo e eu realizei meu sonho e eu tô pensando em fazer a próxima em tons degradê porque fica tão linda, né, gente? eu gostei bastante e... tá aí realizei meu sonho fazer a minha coxa de crochê de casal não só essa mas a outra também mas essa aqui ficou também linda, linda, linda eu amei eu espero também que vocês tenham gostado falei todas as medidas ah, não, gente tá esquecendo o principal que vocês devem estar aí me perguntando quantos quadradinhos eu fiz? eu fiz um total de noventa e nove quadradinhos gente, ficou faltando um pra cem quadradinhos noventa e nove quadradinhos foi o total de quadradinhos que eu fiz pra montar a nossa coxa e depois e fui emendando, né? fui emendando no ponto baixo tá certo? e é isso quem não quiser emendar também pode costurar faz uma costura bem reforçada pode estar costurando quem não sabe emendar no ponto baixo ah, professora eu não sei emendar no ponto baixo adorei a coxa mas não dá certo que eu não sei emendar no ponto baixo costura uma aulinha bem reforçada branca costura pelo avesso nessas partes aqui, ó tudinho, ó tá? onde tem que ser costurada é... pra que a coxa fique desse jeito aqui tá bom? vocês podem fazer assim então, total de noventa e nove quadradinhos como eu falei quem vai fazer pra aquelas camas maiores faz mais quadradinhos só fazer mais noventa e nove é muito? é, gente mas depois que vocês pegam o embalo e o gosto vai fazendo vai guardando os quadradinhos depois vai montando, né? ou já vai fazendo já vai montando que fica mais fácil aí é... é mais gostoso é gostoso eu acho melhor fazer assim os pedaços e ir montando os quadradinhos do que fazer ela num ponto só como eu já vi que aí se torna muito mais cansativo mas tem pessoas que fazem também tá bom? então é isso sim pra quem não acessou o... o vídeo, né? do quadradinho eu vou colar agora aqui junto eu vou colocar nesse vídeo junto pra vocês é... fazerem o quadradinho tá certo? porque até vocês procurarem o vídeo lá já tá no canal até vocês procurarem o vídeo fica melhor aqui nesse próprio é... vídeo aqui da coxa tá bom, meus amores? então o resultado é esse eu espero que vocês tenham gostado bora pro passo a passo aí do quadradinho e crochê pra gente montar a coxa façam, hein? postem lá no Instagram quem fizer a coxa posta lá e me marca tá bom? beija bora então pro passo a passo do quadradinho com uma agulha 3.5 meu barbante na cor vermelho paixão é... vamos começar aí o quadradinho da nossa coxa de casal eu dou a laçadinha inicial coloco a minha agulha aqui e faço 6 correntinhas 1 2 3 4 5 6 correntinhas volto na primeira e fecho com ponto baixíssimo fechei com ponto baixíssimo agora eu subo 3 correntinhas que equivale a um ponto alto essas 3 correntinhas agora eu faço mais um ponto alto mais um somando com as 3 correntinhas aqui ficou um grupinho de 3 pontos altos 3 correntinhas 3 pontos altos 3 correntinhas 3 pontos altos 3 correntinhas 3 correntinhas 3 pontos altos então aqui formou-se 4 grupinhos de 3 pontos altos separados separados por 3 correntinhas ficando assim deixa eu tirar esse espelhinho aqui 3 correntinhas 1 2 na terceira fecho com ponto baixíssimo vem aqui fecho desculpa gente puxo esse miolinho pra fechar bem o nosso quadradinho ó como ficou agora eu ando com essa ponto baixíssimo aqui ponto baixíssimo aqui subo as 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e aqui dentro eu faço 3 pontos altos contando com as 3 correntinhas ficando assim aí 2 correntinhas novamente 3 pontos altos 3 correntinhas 3 correntinhas 1, 2, 3 venho pra cá e faço o mesmo processo vai ficando desse jeito aqui ó então aqui eu fiz 1 aqui eu vou fazer outro ponto leque aqui outro e aqui outro então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 pontos leques vou fazer o meu e já volto turma olha só como ficou essa volta conto 1, 2 na terceira eu faço com ponto baixíssimo aí eu ando com outro ponto baixíssimo aqui outro aqui dentro agora eu subo 3 correntinhas aqui dentro eu vou repetir ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior então eu faço ponto leque são 3 pontos altos 2 correntinhas 3 pontos altos ficando assim ó agora eu faço 2 correntinhas 2 laçadas vem aqui e faço um grupinho de 3 pontos altos 1 2 3 2 correntinhas venho pra cá e faço o meu ponto leque 3 pontos altos 2 correntinhas 3 pontos altos assim sucessivamente tá então agora eu faço 2 correntinhas então vai ficar assim essa volta ponto leque dentro do ponto leque 2 correntinhas 3 pontos altos 2 correntinhas ponto leque dentro do ponto leque 2 correntinhas 2 correntinhas 3 pontos 2 correntinhas 3 pontos altos então é só repetir esse processo aqui por essas laterais tá vou fazer o meu já volto 1, 2 na terceira correntinha fecho com ponto baixíssimo ficando assim a nossa volta terceira volta agora a gente vai pra quarta e última volta na cor vermelha eu entro aqui dentro aqui com outro ponto baixíssimo então são 2 pontos baixíssimos subo as 3 correntinhas agora eu faço meu ponto leque ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior esse é o quadradinho da vovó né gente famoso quadradinho da vovó então vamos lá trabalhando ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior 2 correntinhas chego aqui eu faço o grupinho de 3 pontos altos 1 2 3 mas depois a gente vai modificar o quadradinho da vovó 1 2 correntinhas venho pra cá e faço o mesmo processo grupinhos de 3 pontos altos 1 2 3 2 correntinhas venho pra cá e faço 1 ponto alto 2 3 2 correntinhas ficando assim essa volta então ponto leque dentro do ponto leque 2 correntinhas 3 grupinhos de 3 pontos altos 2 correntinhas grupinhos de 3 pontos altos 2 correntinhas ponto leque igualzinho nós fizemos aqui vamos fazer aqui aqui e aqui vou fazer o meu e eu já volto estou terminando essa carreira 1 2 na terceira correntinha fecho com ponto baixíssimo arremato meu fio ficando desse jeito aqui ó tá o nosso quadradinho 1 2 3 4 carreiras na cor vermelha ok agora nós vamos colocar o fio na cor verde tem aqui ó gente fio na cor verde bandeira vermelho paixão verde bandeira e o branco tá turma então deixa eu abrir aqui esse é muitos devem estar perguntando professora quantos rolos vai em média aí vai uns 6 vermelho 6 vermelho 7 8 um branco e 2 2 2 verdes quando eu terminar a coxa porque a outra que eu fiz eu gastei 8 rolos de barbante gente mas eu fiz numa cor só esse como eu vou fazer em 2 cores em 3 cores vão gastar é diferente né mas a quantidade aí vai ser mais ou menos essa de 8 a 9 rolos quando chegar no final da coxa eu vou dizer tudo isso pra vocês viu a outra eu fiz com 98 quadradinhos é bem provável que essa também faça com 98 e 8 olha turma aqui peraí gente aqui enrolou aqui o meio de campo pronto então é isso tá turma hoje é só pra ensinar como é esse quadradinho aí da coxa vai ter todo um processo quando a coxa ficar pronta quanto eu gastei quanto tempo foi pra fazer todos os poréns né tá bom então ó amarrei meu fio na cor verde bandeira em qualquer ponto leque aí eu dou a minha laçadinha e eu faço ponto leque faço as 3 correntinhas que é o primeiro ponto alto aí eu faço ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior 2 correntinhas 3 pontos altos agora a gente vai trabalhar só em correntinhas e pontos leques tá gente vai ser 4 pontos leques porque é um em cada ponta um aqui um aqui um aqui e outro aqui e o resto é correntinha 1 2 3 4 5 correntinhas vem aqui prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas vem aqui prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas vem aqui e faço o meu ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior 1 ponto alto 2 3 2 correntinhas 3 pontos altos chegou na virada aqui a gente vai trabalhar o mesmo processo 5 correntinhas e assim sucessivamente então vai ficar assim essa volta então ponto leque 5 correntinhas prendo com ponto baixo 5 correntinhas ponto baixo 5 correntinhas ponto baixo 5 correntinhas ponto leque 5 correntinhas ponto baixo aí é só repetir o que foi neste lado vamos fazer do mesmo jeito aqui do mesmo jeito aqui e do mesmo jeito aqui olha aí vai ficando assim eu vou adiantar aqui o meu eu já volto olha só que lindo que tá ficando aí aqui eu conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima eu fecho com ponto baixíssimo aqui ponto baixíssimo aqui ponto baixíssimo agora eu subo 3 correntinhas que equivale a um ponto alto aqui dentro mais 2 com as 3 correntinhas formou um total de 3 pontos altos 2 correntinhas 3 pontos altos 1 2 3 1 2 3 4 5 correntinhas vem aqui prendo com ponto baixo agora é o mesmo processo é só correntinhas e ponto leque 1 ponto leque aqui 1 ponto aqui 1 ponto aqui 1 ponto aqui 1 ponto aqui tudo 5 correntinhas tá gente 1 2 3 4 5 correntinhas vem aqui prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas ponto baixo como vai ficando vai ficando 1 2 3 4 5 5 correntinhas ponto leque esta volta vai ficando desse jeito aqui é a segunda volta na cor verde segunda e última terminando ela a gente vai fazer a cor branca e aí está pronto o nosso quadradinho olha aí como ficou ponto leque dentro do ponto leque as correntinhas ponto leque e aí do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui a gente vai fazer aqui aqui e aqui tá bom eu vou fazer o meu já volta olha só que lindeza que está ficando a cada carreira fica mais bonito né e essa combinação de cores eu gostei super olha aqui eu vou fazer 5 correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas 1 2 na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo tá pronta a nossa carreira cortei já o meu barbante porque vamos fazer a última carreira na cor branca o barbante também é o número 6 aqui em qualquer ponto leque eu amarro o meu barbante agora vai mudar um pouquinho tá gente peça atenção ó 1 2 3 correntinhas que é o primeiro ponto alto aí aqui dentro eu faço ponto alto outro ponto alto então formaram-se 3 pontos altos agora eu faço 3 correntinhas 1 2 3 volto aqui dentro e faço 3 pontos altos 1 2 3 pontos altos 3 pontos altos 3 5 correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas prendo com ponto alto ou baixo desculpa gente 2 3 4 5 correntinhas vem aqui prendo com ponto baixo aqui neste eu faço um ponto alto 2 pontos altos 3 pontos altos fiz 3 pontos altos agora eu faço 1 2 3 correntinhas novamente 3 pontos altos 1 2 3 deito aqui prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas prendo com ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas venho aqui dentro e faço e faço o meu ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior 3 pontos altos 3 correntinhas 3 pontos altos ficando desse jeitinho aqui essa vai ser a sequência agora tá então ponto leque dentro do ponto leque as correntinhas 5 né prendo com ponto baixo faço esse ponto leque aqui bem no meio e depois esse na ponta aí venho faço o mesmo processo do jeito que eu fiz aqui que eu trabalhei aqui eu trabalho aqui trabalho aqui trabalho aqui tá quem tiver dúvida eu sempre falo pra dar uma voltada aí no vídeo ver como eu fui fazendo vai pausando vai fazendo tá bom vou fazer todo o meu aqui eu já volto mostrando como ficou estou finalizando o nosso quadradinho da nossa coxa de casal e finalizo com as cinco correntinhas vem aqui uma duas na terceira de baixo pra cima e o ponto e faço um ponto baixíssimo arremato meu fio vou esconder todas as sobrinhas cortar né e tá pronto aí o nosso quadradinho nessas cores esse quadradinho que vai ser emendado isso turma o quadradinho foi ensinado aí pra vocês eu espero que vocês tenham gostado quem gostou dá joinha aqui no canal não se esquece de se inscrever tá bom é isso um super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau pessoal valeu tchau 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 tchau